Eu estou bem acompanhado Eu estou bem acompanhado Para todos os portugueses Vai um abraço apertado Quem hoje está a meu lado Quem hoje está a meu lado Em noite de brincadeira Em noite de brincadeira Manuel Silva da Barca E a Cláudia Cantadeira Que hoje vão fazer cantigas Hoje aqui à minha beira Eu gosto da brincadeira Eu gosto da brincadeira Boa noite eu quero dar Boa noite eu quero dar Para a minha grande prazer Olhar e ver se cai a estar Para todos os imigrantes portugueses Umas palmas ires dar Comigo ires concordar Comigo ires concordar Porque há princípios e fins Desde já são nas saudações Desta Cláudia Martins Boa noite gente amiga Boa noite gente amiga Faço do meu peito uma bala Faço do meu peito uma bala Para mandar um forte abraço A toda a gente da sala Para os senhores um forte abraço Para os senhores um forte abraço Um babo com todo carinho Um babo com todo carinho Um babo com todo carinho